O transporte clandestino de passageiros é um grave problema que precisa ser resolvido. Quem trabalha no setor denuncia que falta fiscalização do transporte escolar. O acidente que resultou na morte de estudantes no município de Bacuri levantou mais uma vez o questionamento sobre a qualidade do transporte escolar em todo o Maranhão. As vítimas estavam sendo transportadas na carroceria de uma caminhonete. O veículo era dirigido por um adolescente não habilitado e o pai que cedeu a direção ao filho. Segundo o presidente do Sindicato do Transporte Escolar no Maranhão, situações que acontecem com frequência. No interior principalmente, por falta até de profissionais habilitados, eles não fazem curso de condutor de passageiro, condutor de escolares, que existe um curso específico, não fazem direção defensiva. Ainda segundo ele, o transporte clandestino é motivado pela falta de fiscalização. Precisamos que o poder público vá até nos municípios e cobre, saiba, autorize, mande colocar as faixas de que é transporte escolar, mande colocar a faixa de que são alternativos legalizados. No Maranhão são aproximadamente 3.500 quilômetros de estradas federais. O Maranhão tem uma das maiores extensões territoriais do país e um efetivo de aproximadamente 300 policiais rodoviários federais para atender toda a malha viária, um número considerado pequeno para o tamanho do Estado. Procurando fiscalizar transporte alternativo, transporte de passageiro, isso em todas as delegacias faz a operação relâmpago, mas é muito grande o fluxo, a quantidade de fiscalização às vezes não é suficiente para cobrir tudo. Música Música Música